Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos. Você está no canal Dicas da Tânia, que é o canal do povo de Deus. O povo de Deus é todo aquele que vive uma vida honesta, que faz a vontade de Deus, tem o rigor de Deus, tem a obediência de Deus no coração. Isso. Isso é o povo de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a carqueja, os benefícios que ela traz para o nosso organismo. Mas antes de falar sobre a carqueja, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho na cor cinza para você não perder nenhuma novidade. E se você tem um coração sensível, compartilhe com o próximo, né? Você compartilhando, você estará me ajudando a ajudar mais pessoas. Não esqueçam de compartilhar nas suas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre a carqueja e seus benefícios, como ela está sendo boa para mim, para nós e para você e para você também. Está melhorando muito a minha digestão. Isso. Olha, a carqueja, você pode pegar, usá-la in natura, você pode chegar, lavá-la e colocá-la. E assim ela vai durar mais tempo também, né? Isso. Olha, vou falar para vocês aqui rapidamente, para vocês ficarem sabendo que ela não é só boa para o estômago. Olha, a carqueja, ela é uma planta medicinal. Ela serve para ajudar no tratamento de má digestão. Ela é prisão de ventre. Fígado. Diarreia. Até tudo é conosco, até o início. É gastroenterite, anemia, gripe, febre. Febre. Isso. Doenças... Desarrange intestinal. É doenças do fígado, diabetes, vermes para combater vermes intestinal. Muitas vezes as pessoas estão com dor no estômago e ficam procurando, procurando, procurando. Ela está cheia de vermes, principalmente no estômago. Pessoas aí que estão... Que o médico fala assim, você está com uma bactéria no estômago. Então é a carqueja. Isso, é a carqueja. Ela combate a afta, amigdalite, anorexia, azia, bronquite. Ajuda a emagrecer. Ajuda a emagrecer. Colesterol. Doenças da bexiga. Sabia? Da próstata. Da má circulação no sangue. Da má circulação. E das feridas. O açúcar no sangue, que é o diabetes. Isso. Ajuda demais mesmo. O cara tem que amargar o vizinho, né? Isso. E como nós devemos tomar? Olha, eu estou tomando assim, gente. Porque eu estou amanhã... Quando eu levanto, estou sentindo a boca amarga. Então se eu estou com a boca amarga, é porque eu estou com algum problema no fígado. Então eu coloco alguns galhinhos assim, olha. Na água fria essa dali. Essa na água fria. E tomo umas quatro vezes ao dia, tá? Eu vou até tomar a minha hoje, porque eu não tomei, tá? E a gente pode fazer também, você morna a água. Põe a água para esquentar. E põe por cima dela. Depois da água quente, deixa eu tomar aqui. Me dá um rolo. Ela amarga menos quando a gente coloca assim. Porque quando você ferve... Ai, amor, não toma tudo não. Deixa um pouquinho para mim. O amargumbe dela, quando bota a água quente por cima dela, é mais acentuado, viu, gente? Assim ela é mais suportável. É. Assim ela amarga mais. Com água quente por cima. Isso. Aí você vem com um paninho de prato por cima, bem grosso. Ó, você vai colocar uma água quente aqui. Vai pegar alguns galhinhos, vai colocar aqui. E tampar. E vai, você vai tampar. E vai tomando durante o dia. E vai tomando durante o dia. Quatro vezes ao dia é suficiente. Isso. E você vai tomar apenas uma semana. Aí você vai ficar... Uma semana de novo. Uma semana sem tomar. E depois você vai repetir, tá? Para que o organismo... Trabalhar no organismo. Isso. Aí você vai tomando semana sim, semana bem. Não. Para quê? Até você se sentir bem melhor. Aqui em casa, olha só, meu marido já está tomando aqui. Aqui em casa, a gente... Um brinde à saúde, gente. A gente toma praticamente direto. Além de ajudar a emagrecer, trabalha o pulmão também. Uma observação aí. Grávida. E quem está amamentando, não tome carqueja. Espere você passar essa fase para você fazer o seu tratamento. Ah, trabalha o pulmão. Isso. O que eu falo? A respiração. Que a tuberculose no início é curada com esta folha aí, ó. Carqueja. Seja ela fresquinha ou desidratada. Isso. Se o seu filho está tossindo demais, né? Mas dê menos para seu filho, tá, gente? Vamos dizer que você vai dar duas vezes por dia. E uma colherzinha de sopa que você der para ele já está de bom tamanho. Isso acima de cinco anos de idade, tá? Você vai dar durante só três dias, né, amor? Que é criança. Que é criança. E daí, quinze dias, você dá mais três. Outra vez. Que além de eliminar os vermes, vai trabalhar... Dar disposição. Isso. Melhorar a digestão. E sabia que, olha, quando você notar que você está com o olhinho amarelo, está com a pele amarelada... É porque você está com a sensação de fraqueza. Problema no fígado. Problema no fígado. É. Se você anda só cansado... É. Ou é outra coisa também. O problema no fígado deixa a pessoa com a pele sem brilho, o cabelo sem brilho e quebra disso. E cai. Você sabia que muitas quedas de cabelo vêm do fígado? Tem. A origem dela é do fígado. É do fígado, né? E quando você toma remédio para o fígado, melhora a digestão, melhora a circulação sanguínea e, consequentemente, vai mais fluxo de sangue para o bulbo capilar. Isso. E também para o... Cérebro. Para o cérebro. E se o seu filho anda desanimado, se você anda desanimada, né? Se você anda com a boca amarga, se você anda com um apetite, né? Isso. Está aqui, ó. Está aqui, gente. A carqueja, tá? É fácil arrumada. Isso. Isso você compra nas casas de produtos naturais. E sim, pode ter em casa também, plantada no quintal. Então, está aí uma dica. O milagre da... Da carqueja. Da folha da carqueja. As doenças, né? Com certeza. Se você não trata do fígado, vêm outras doenças. Se o fígado vai mal, o corpo todo vai mal. Isso. E sabia também que até o humor da pessoa muda quando... Isso que nós tínhamos conversado. O humor da pessoa piora quando o fígado não está bem. É verdade. É verdade. Você que anda nervoso, sem paciência, é porque você pode estar... Dá uma juntinha para o fígado. Procure a carqueja, tá? E no mais, que Deus abençoa, guarda poderosamente cada um de vocês. E tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.